A apreensão foi após uma abordagem em um posto de combustíveis a essa carreta com placas do Paraguai. Os policiais militares rodoviários fizeram buscas e encontraram mais de 100 kg de drogas escondidas nos estepes da carreta. Além disso, também encontraram um fuzil calibre 5.56 e dois carregadores com 40 munições. As drogas totalizaram 102 kg de maconha, 3 de cocaína e 9 de crack. O motorista da carreta fugiu e não foi mais encontrado. Durante a busca foi percebido que tinha algo diferente nos estepes, porém não foi constatado o que seria, ou se teria realmente algo. Solicitamos que foi tirado os estepes, colocado a pedida de apoio da comunidade. Foi levado esse juntamento, um policial acompanhou o estepe para ver o que tinha dentro. E o motorista e um caminhão viriam para o posto da polícia rodoviária, escoltados por uma viadora da polícia. Durante o caminho, o motorista simplesmente parou o veículo no meio da rodovia e se evadiu correndo.